A vida dá-nos dois tipos de irmãos Aqueles que escolhemos E aqueles que são blubber-related Infelizmente não somos blubber-related Mas eu escolhi processos mais mal We've been like that since day one A nossa friendship é de quase 10 anos Até hoje, bro Que somos like best friends, like brothers We've been through a lot of shit Éramos just kids Used to play around, get in trouble Brincar de que éramos gangsters Escrever música juntos, fazer freestyle We've been through a lot of shit Too, now, bro Insane in the zone, bro conseguimos Accomplished everything But I know we're on the right path And we're always gonna keep it real with each other Cause that's what we're brothers do Love you, bro Bem que eu podia tá num outro place A fazer um outro chito A rolar com outros ways Não percebo nada Quando dizes que eu mudei Se os niggas com quem ando São os mesmos everyday São os mesmos everyday São os mesmos everyday São os mesmos everyday 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 Bem que eu podia tá num outro place A fazer um outro chito A rolar com outros ways Não percebo nada Não percebo nada Quando dizes que eu mudei Se os niggas com quem ando São os mesmos everyday São os mesmos everyday Mesmos everyday Mesmos everyday Mesmos everyday Mesmos everyday Mesmos everyday Põe-me tá procura no teu dicionário Que eu não sou só noveno que diz muito otário Mas põe-se na pés na cabeça tipo mercenário Todos tiveram contra menos a minha clique Hoje eu saio de Luanda e toco em Moçambique Hoje inspiro tantos juízes pelo país afora E a dama dos teus sons sou eu quem ignora E querem vir dizer que eu mudei Mas nem passaram por aquilo que eu passei Isso hoje em dia é um gajo desfruta É porque todo santo dia E que eu podia estar num outro place Pra fazer um outro shit Pra rolar com outro ex Não percebo nada quando dizes que eu mudei Se os niggas com quem ando São os mesmos everyday São os mesmos everyday Mesmos everyday Mesmos everyday Mesmos everyday Mesmos everyday Mesmos everyday 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 Querem dizer que eu me esqueci das origens Porque eu contei um sonho e quem eu vi teve vertigens Bando de virgens com medo do próximo passo Dizer que eu sou fraco é só a prova do teu que é escasso E no que eu faço não me amasso mas recebo maço Sou de mulheres mas confesso que não me chamo março Dinheiro eu caço e o foco nunca muda E capo preso é a mesma coisa que uma galha não ajuda Que Deus me acuda Eu só tenho deixei os cofres E sou uma luta que se traz contra mim sofres Tudo ao seu tempo e eu sabia que essa era a hora Porque um talento como uma bomba Brada não se ignora Brinco com palavras e letras Ponto ações e alguns tons Que eu transmito em emoções Situações que tocam nos corações Dois que louvam os meus sons Se não gostas do que eu canto os teus ouvidos E não tão bons Damn Brother Vem só meu flow Vem só minha letra que eu vire a lírica Vem só minha métrica Vem só Eu brinco com tudo com o rap e com a fama Parei uma dama que disse que é lésbica E que as vagas não para de me ligar E que o meu ross eu também já não quer parar E que eu sou menos ma... E que eu sou menos ma... Vem que eu podia tá num outro place A fazer um outro chito A pular com outro lance Não percebo nada quando dizes que eu mudei Se ligas com quem ando são os mesmos everyday São os mesmos everyday Mesmos everyday Mesmos everyday Mesmos everyday Mesmos everyday E aí E aí T-T-T-T-T-T-B-I-X